O projeto da conciliação itinerante, na sua função pedagógica, busca demonstrar em cada cidade que passa o quão é eficiente o trabalho da conciliação. Chegando numa cidade como Luiz Domingues, na Amazônia Maranhense, área de difícil acesso em que as pessoas da cidade precisam se deslocar com dificuldade para a sede da comarca, receber a simpatia desse projeto, abraçado pelo executivo e pelo legislativo local, para que nós possamos tornar essa campanha em uma ação permanente, não chega a ser uma surpresa. Afinal de contas, há um clamor social e uma sensibilidade dos gestores públicos em fazer com que o acesso aos meios de solução de conflito se torne uma realidade urgente para o cidadão. Então a parceria se firma mais por um respeito à sociedade do que por qualquer outra ação que a gente tenha desenvolvido. Essa é a sensibilização que o poder judiciário busca trazer para todos os municípios, mostrando que não apenas a conciliação, a mediação é importante, mas a garantia de uma sociedade com seus direitos protegidos e o protagonismo na solução dos conflitos é uma transformação de melhoria que todos merecem ter.